E aí galera mais um vídeo não é motivo não é porque tá gravando esse vídeo não tem nada para fazer na quarentena segundo motivo que a gente manda no comentário principalmente no meu primeiro vídeo aqui o meu vídeo mais famoso não é o áudio engraçado ninguém mandou comentar tudo triste aqui ó desgoste 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 agora já se inscreveu é desgoste a desgoste ele não ele fez um comentário aqui ó olá olá vamos ir em um livre usa o pc para os vídeos não eu não uso qual livre vocês vão sei deixa eu escrever que é e qual livre responderam eu tá bom vendo comentários aí e só foi isso tchau é tem pouca coisa né ninguém comenta mais é antes comentava então tá tchau